Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net. No outro amanhente de novo. Estamos lá no Box 21 do meu amigo Fernando Brandão, onde você tem o melhor happy hour da cidade. Hoje nós estamos na Secretaria Municipal da Saúde, aqui de Porto Alegre, na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Vamos tratar de um tema que, alguns anos atrás, a gente achava que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, não teria problema. É o caso da dengue. Um problema nacional que foi, cada ano, passando, cada verão, era mais um estado contaminado do sul do país e chegou ao Rio Grande do Sul, aos países do Prato, temos na Argentina, no Paraguai, estamos cercados por dengue por todos os lados. Mas, uma coisa é certa, ações preventivas na área de vigilância sanitária, na área de saúde, estão sendo feitas em todos os estados do sul, em especial no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, que não ficou para trás. Para falar sobre isso, está conosco Anderson Araújo de Lima, que é o Coordenador Geral da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Anderson, é aquilo que eu falei, alguns anos atrás, o frio vai matar o mosquito, o mosquito não vem para cá, mas ele acabou vindo, veio e ficou. Que é o caso, por exemplo, de Erechim, um município no interior do estado muito forte. Mas, estamos com ações, tanto da Secretaria da Saúde do Estado, quanto da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre, muito fortes na prevenção contra o Aedes egípcio. É isso mesmo. É importante a gente ressaltar que o município de Porto Alegre, ele convive com a presença do vetor desde 2001, quando nós identificamos pela primeira vez a presença do Aedes. E, desde então, nós viemos fazendo medidas e ações de prevenção e combate à existência do vetor. Essas ações, elas são, basicamente, ações de controle vetorial, de pesquisa e busca de criadouros e campanhas de conscientização. Mas, como tu mesmo disseste, até então nós não tínhamos a doença. E acho que isso, de alguma forma, fez com que a população ficasse, de uma forma inerte e não se preocupasse muito em função da presença do vetor. Nós, o ano passado, tivemos, infelizmente, alguns casos autóctones. O que quer dizer isso? São pessoas que não foram ou não viajaram para nenhuma região endêmica e que, então, contraíram dengue no município de Porto Alegre. Nós tivemos cinco casos que ficaram circunscritos ao Jardim Carvalho e que nós acreditamos que, pela nossa rapidez com que nós identificamos esses casos e fizemos o controle vetorial, a vigilância ambiental, o controle entomológico, o que quer dizer isso? Nós vamos até a residência de uma pessoa que foi notificada por um caso positivo de dengue, fizemos uma pesquisa numa área de 300 metros ao redor dessas residências, verificamos se existem larvas ou o próprio vetor e aplicamos, então, nessa mesma área o inseticida fazendo o bloqueio vetorial. Com isso, nós imaginamos que nós tenhamos circunscrito esses casos de dengue a essa região. É importante a gente ressaltar e programas como o teu são, assim, de suma importância para que a gente chame a população, porque hoje nós estamos lançando o nosso resultado do levantamento de índice rápido de infestação, o chamado Lira, e mais uma vez, nessa época do ano em que nós temos chuvas ocasionais, nós temos uma elevação da temperatura bastante grande, é uma época, então, que o mosquito se prolifera muito rapidamente e de uma forma bastante efetiva mesmo. Nós temos aí no município de Porto Alegre, em média, um índice de infestação de 2%. O Ministério da Saúde preconiza que abaixo de 1% é um índice baixo, considerado tolerável. Acima de 1%, o risco vai aumentando. E nós temos regiões da cidade em que o índice é maior do que 3,9%. Então, acima de 3,9% o risco é grande de que nós tenhamos circulação viral, o que é o primeiro passo para que acabe tendo uma epidemia. Nós temos 18 bairros da cidade em que o índice é acima de 3,9% e nós estamos conclamando a população para que ela faça a sua parte. Mais de 60% dos nossos criadouros, eles são criadouros domiciliares. O que quer dizer isso? O vazinho de planta, o pratinho, uma garrafa pet, algum objeto. O pneu no pátio. O pneu no pátio, um vazinho, alguma coisa. Um pedaço de plástico, um saquinho plástico que foi jogado no pátio e que ficou com água. Que ficou com água. E é importante que a população faça a sua parte. Nós temos agentes de combate a endemias, nós fazemos visitas até as residências das pessoas, nós identificamos, orientamos, mas temos campanhas de orientação. Essa semana próxima, agora, vai sair a nossa nova campanha de divulgação sobre a situação da dengue em Porto Alegre. Mas é muito importante, em todas as oportunidades, e essa que tu está nos propiciando aqui é mais uma, que nós possamos alertar a população que cada um tem que fazer a sua parte. Esse é um mosquito que está domiciliado, o vetor está domiciliado, ele convive conosco, ele tem hábitos diurnos. E se cada um fizer a sua parte, diminuir a presença do vetor, porque é importante a gente chamar a atenção que o mosquito vai ter que picar uma pessoa que esteja doente, aí o mosquito vai se contaminar, ele vai picar outras pessoas, e aí ele vai difundir a doença. E se nós diminuirmos a presença do mosquito, dificilmente isso vai acontecer. Lembrando que os sintomas da dengue são febre alta, dor retroocular, dor no fundo dos olhos, mialgia, que é essa dor articular, atralgia, que é essa dor no corpo, como um resfriado forte, esses exantemas que são as pintinhas pelo corpo. E ao longo do ano passado todo, o município de Porto Alegre trabalhou uma série de medidas, atualizou o seu plano de contingência, fez contato com uma série de órgãos do próprio município para poder responder a possíveis epidemias, fizemos os contatos mais variados possíveis e indicamos áreas que seriam mais prováveis em que se essa epidemia acontecesse, que ela surgisse. Treinamos os profissionais de saúde para a assistência ao paciente. Se nós até então tínhamos uma ênfase na prevenção, nós no ano passado passamos a ter uma ênfase no tratamento, na assistência ao paciente. Então nós estamos, queremos que esse trabalho todo que nós fizemos no ano passado e continuamos fazendo este ano, que ele seja apenas um exercício e que nós não tenhamos situações complicadas como outras regiões do Estado e do país viveram este ano, o ano que terminou. Nós tivemos uma situação muito complicada em outras cidades, o Distrito Federal, Belo Horizonte, o próprio Rio de Janeiro viveram epidemias bastante sérias. E o grande objetivo da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde é que nós evitemos de todas as formas que aconteça uma epidemia e de outra maneira também preparar todos os organismos de saúde do município para que sejam rápidos a notificar os casos, os possíveis casos através desses sintomas e que nós possamos estar preparados em caso que aconteça de responder da menor maneira possível, evitando totalmente os óbitos. O Anderson, o que a gente pode orientar a população? Porque tem pessoas que moram em casa e pessoas que moram em apartamento. Muita gente que acha que mora em apartamento não tem esse problema, tem o mesmo problema. Tem. Ou no seu prédio, que ele não enxerga lá no telhado uma calha que pode estar obstruída, a caixa d'água pode estar mal vedada, pode estar empossando alguma coisa no telhado, na sua sacada, no seu pátio ou no seu vizinho. Então vale para todo mundo. E que orientações a gente pode dar? E os telefones, por exemplo, também, que a população, olha, eu estou vendo aqui que tem um terreno que está sujo, uma casa que está fechada e parece que está infestada. E outra, entre aspas, e não levem a mal, outra praga dessa época do ano, que são as pequenas piscinas que o pessoal compra no mercado, bota em casa e esquece que tem que limpar ela, porque a piscina também, se ela não é limpa, se você abandona aquela piscina ali, é um criadouro de mosquitos, não é, Anderson? Perfeitamente, é importante que as pessoas, quando comprarem piscinas, se informem da quantidade de cloro que elas devem colocar na água. Clorar a água é uma medida... Esta pequenininha que você compra tem que botar cloro também, viu? Perfeitamente, é uma medida essencial para que a gente possa evitar a presença do vetor. Nos seus ralos, telar o ralo, colocar aquela tela milimétrica no ralo, evitar que tenha esses potinhos de planta, esses vazinhos, esses pratinhos que tem no nosso jardim, nas sacadas e nos locais em que as pessoas têm, seja na sua casa, no seu apartamento, cobrir com areia, que depois molha pela areia, umidece por ali. O interessante é que até dura mais a umidade, porque bota areia, a areia com o sol é melhor do que só a água e o vento batendo ali, então a areia fica úmido e a planta continua com a umidade que ela precisa, né? Perfeitamente, né? São pequenas medidas que têm um impacto muito grande. Nós temos aqui o levantamento, nós visitamos 13 mil imóveis em Porto Alegre, nesse último levantamento, e 60% dos criadores identificados, eles são criadores domiciliares. Esses que nós estávamos conversando aqui. O vazinho de planta, o pratinho, não é? Então, está na alçada de cada indivíduo poder fazer a sua parte, seu controle vetorial. O poder público está fazendo a sua parte, nós temos os agentes de combate à endemia, nós vamos até as residências, nós temos campanhas de divulgação, nós temos uma nova campanha informativa, nós estaremos divulgando em rádio, TV, no próprio site que a prefeitura tem, todos os resultados, mas é importante que se cada um não fizer a sua parte, não há maneiras de que o poder público possa estar em todos os lugares. A outra forma é usar o 156. O 156 é o telefone que vai receber todas as demandas e encaminhar para os órgãos competentes, seja a Esmóvel, o DMLU, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância em Saúde, para que a gente faça, tome as medidas necessárias para que a gente consiga evitar a situação pior, que é de ter uma epidemia, de ter uma situação mais complicada, porque se nós tivermos isto, ela não escolhe classe social, ela não escolhe religião, ela não escolhe credo, cor, raça, nada disso. O mosquito é o vetor, ele vai transmitindo. O que nós temos que utilizar nesse momento é diminuir o máximo possível a quantidade de larvas, diminuindo então a presença do vetor. Nós contamos ainda com a situação climática, dali a pouco vai esfriar, mas nós não podemos simplesmente esperar que o clima resolva todos os problemas. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Estamos conversando com o Anderson Araújo de Lima, que é coordenador geral de Vigilância em Saúde aqui no município de Porto Alegre, conversando sobre um problema que afeta todo o Brasil, todo o continente latino-americano e vários lugares do planeta, que é o problema da dengue. O que nós podemos fazer? Qual a nossa parte para resolver este problema, ou pelo menos controlar o avanço do mosquito da dengue? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Estamos conversando sobre uma preocupação nacional, internacional, mundial, que é a dengue. A dengue que incomoda vários países do mundo e incomoda agora também o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Aquela coisa que o Anderson falava, não adianta esperar o clima. Porque o clima vem, esfria, daí o pessoal esfria, esquece a dengue e ela fica lá esperando, encolhidinha lá no canto. Ah, deixa passar o inverno, porque quando esquentar e chover, eu volto. E é isso que acontece, né, Anderson? É verdade, é verdade. Nós temos que aproveitar todos os momentos em que é possível falar sobre dengue. Dengue é, no momento, a doença viral que tem essa circulação que nós estamos tentando evitar aqui, que de maior problema no mundo. Nós, no ano passado, tivemos situações muito complicadas em vários estados do país. Se nós tivermos uma epidemia, ela tem uma característica de durar de três a quatro meses, mas de ter um número muito elevado de pessoas doentes, um número bastante grande de pessoas que necessitariam de hidratação e um número grande também de pessoas que necessitariam de internação ou internação clínica ou internação em UTIs. Ao longo do ano passado, nós fizemos esse prognóstico, considerando as incidências que nós tivemos em Belo Horizonte, em Giruá e no Rio de Janeiro, que são epidemias leves, médias e graves. Então, nós estamos preparados ou preparando a Secretaria Municipal de Saúde e todas as secretarias envolvidas no combate a este vetor para situações que, se nós tivermos uma epidemia, serão necessárias. Mas o que nós temos que bater bastante forte nesse momento é que, se nós tivermos medidas de prevenção, medidas simples, que são essas de eliminação de criadouros, eliminação do... Se nós eliminarmos os vazinhos de planta, é importante que a população entenda isso, se nós eliminarmos os vazinhos, esses recipientes que ficam nos nossos jardins, nas nossas residências, nas soleiras dos apartamentos e tal, nós instalamos, eliminamos 60% dos criadouros. E isso é uma medida muito, muito importante. Vai diminuir drasticamente a possibilidade de que nós tenhamos, então, uma epidemia, porque a chave é essa, controle vetorial. O Anderson, há uns três anos atrás, eu fui à China e fiz um voo Porto Alegre-São Paulo, São Paulo-Joanesburgo, Joanesburgo-Hong Kong. Quando aterrissamos o avião em Joanesburgo, antes de trocar de aeronave, o outro avião ia de Joanesburgo, na África do Sul, até Hong Kong, entraram um pessoal da equipe de saúde local e borrifaram dentro da aeronave, explicaram, nós vamos fazer isso aqui para bloquear qualquer inseto, mosquito da dengue e febre amarela. E fizeram ali o bloqueio naquela hora, eu fico, mas eu nunca vi isso na minha vida. Mas uma ação simples, um avião, que saiu de São Paulo, poderia estar levando um mosquito, um único mosquito, contaminado, picou alguém e gerar um problema de saúde pública na África e vice-versa. E daí eu voltei ao Brasil, fiz uma entrevista com o pessoal da área de saúde, um médico me disse, olha, o Brasil erradicou a paralisia infantil, mas nós estamos a oito horas da paralisia infantil, que tem na África. Então, alguém pode trazer a paralisia infantil de volta para o Brasil, estão a oito horas do Brasil de voo, se nós não tivermos controle nos aeroportos, como se teve agora com a questão do H1N1, a gripe aviária, a gripe suína, e outras contaminações que existem, se nós não tivermos determinados cuidados, uma doença erradicada em uma região do planeta, pode em seguida retornar em função disso aí, porque nós temos aeroportos, antes era o porto que trazia, e levava meses para trazer alguma doença ou não, e era mais fácil o bloqueio, mas hoje são centenas de milhares de aviões que pousam e decolam em aeroportos de todo o mundo, e podem trazer e levar uma doença, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, não é, Ander? É verdade. Nós temos que imaginar que hoje, com a queda das barreiras, a aproximação que há entre as cidades, os continentes, os países, isso tudo é bastante importante, as autoridades de saúde têm que estar sempre muito atentas, não é, o ano passado nós tivemos o evento da Copa do Mundo na África do Sul, nós aqui tivemos algumas medidas bastante importantes, não é, nós incentivamos a vacinação, não é, para conter, como tu mesmo falasse aí, ou evitar qualquer tipo de recrudescimento da polio, acho que nós estamos nos saindo bem nisso também, mas é importante, não é, a população não pode deixar, não é, de levar as suas crianças até os postos de vacinação, para então receberem as gotinhas, fazer, não é, a sua parte, não é, porque nós temos que manter o nível de vacinação alto. Se nós tivéssemos vacina para o dengue, para dengue, seria mais fácil, mas nós não temos, nós temos quatro subtipos de vírus da dengue, nós temos dois subtipos de vírus que já circularam no Estado, nós acreditamos que o subtipo que circulou em Porto Alegre é o subtipo 1, então é importante que nós chamemos a atenção da população, que a nossa população é uma população suscetível ao dengue, porque a circulação viral que houve aqui foi muito pequena, circunscrita a uma região, alguns casos, então é muito importante que nós sejamos cada vez mais aptos a fazer medidas de contenção, e como eu falei, medidas muito simples, cada um fazendo a sua parte, telando o seu ralinho, colocando areia no seu vasinho de planta, verificando se o vizinho tem, conversando com ele, é importante fazer a denúncia para o 156, é importante chamar as autoridades, mas é importante também fazer a conscientização do seu vizinho, do seu colega, de alguém na sua repartição, no local em que você trabalha, para que nós todos possamos estar livres de uma epidemia como essa, e estarmos o tempo todo falando sobre esse assunto, é muito oportuna essa oportunidade que tu nos dá no teu programa aqui, de nós falarmos sobre isso, mas é importante que nós estejamos sempre alerta, que nós possamos fazer medidas o ano inteiro, é engraçado, é curioso, que nós falamos de dengue no verão, em alguns meses em que o calor está próximo, que nós temos essa condição climática que nos dá essa possibilidade, nós temos um índice de infestação alto, lá em julho, lá em agosto, as pessoas estão sem falar sobre esse tipo de doença, mas é importante que nós tenhamos cuidado o ano todo, nós não vamos erradicar o vetor, o Ministério da Saúde, quando começou as campanhas, falava em erradicação do vetor, isso não é possível, mudou o paradigma, nós vamos falar em controle do vetor, evitar a epidemia, fazer as notificações compulsórias o mais rápido possível, fazer essa vigilância ambiental e o controle vetorial, e conviver, sempre alerta, com esse tipo de situação que nós vivemos hoje. Anderson, acho interessante a gente esclarecer uma questão que muita gente tem dúvida, que é a questão da febre amarela e a dengue, porque a febre amarela, quando você vai viajar para um lugar, eu viajei para a China, tem que se vacinar com a febre amarela, não que tenha na China, não, é que o Brasil, como é um vetor mundial, que tem no norte do Brasil, eles não sabem se você é do norte ou do sul, eles exigem que você te vacine contra a febre amarela, mas nós tivemos alguns casos de febre amarela aqui no Rio Grande do Sul, de pessoas que vieram do norte, principalmente do norte do Brasil, vamos tirar essa confusão da vacina da febre amarela e a questão da dengue. Perfeito, para a dengue não tem vacina, nós temos que lidar sempre com controle vetorial e ações preventivas, e se nós tivermos pessoas doentes, tem que ser rapidamente atendidas no posto de saúde, é importante, o Ministério da Saúde, as campanhas publicitárias, elas falam em não tomar nenhum medicamento, se tiver esses sintomas, como eu já mencionei aqui antes, porque a dengue na sua versão mais grave é de febre hemorrágica, então, alguns medicamentos podem complicar essa situação, diferente da febre amarela, febre amarela, nós temos vacina, se o indivíduo vai viajar para uma zona sabidamente endêmica, ele deve procurar o posto de saúde, fazer a vacina, com um período de antecedência, para que a vacina, exatamente, para que a vacina, para que ele não seja, não fique no local, numa área de janela, imunológico e tal, então, faz essa vacina com alguma antecedência no posto de saúde, fica com a sua carteirinha de vacinação, e viaja tranquilamente, sem essa preocupação, diferente da dengue, A dengue, nós temos notícias dos laboratórios, pesquisas que são feitas, que falam aí, em cinco anos, seis a dez anos, para desenvolvimento da vacina, mas, até que isso realmente aconteça, esse desenvolvimento, para que ela esteja disponível em todo o sistema de saúde, nós não podemos descuidar, nós temos uma situação, bastante grave no país, no mundo e no país, então, Porto Alegre, tem essa característica, de estar convivendo, durante toda a década, de 2000, com a presença do vetor, e apenas com casos importados, nos últimos 21 dias, nós temos, aqui notificados, 44 casos importados, de dengue, é importante, que a gente faça, essa distinção, o que é um caso importado, uma pessoa se contaminou, numa área, sabidamente endêmica, mas desenvolveu sintomas, aqui, foi atendida, por uma unidade nossa, de saúde, foram feitos, testes laboratoriais, foi feita, a investigação vetorial, no local, onde ele está, residindo, e todas as medidas, de prevenção, são tomadas, nós não temos, nenhum caso autóctono, de dengue, mas não há vacina, para dengue, só há a prevenção, então, eu volto a insistir, eu sei que eu estou sendo, bastante repetitivo, com isso, mas, é só a prevenção, que vai nos livrar, de uma situação, mais complexa, como outros municípios, e outros estados, já viveram, e vivem, nesse momento. Obrigado, Anderson, e não esqueça, cada um pode fazer, a sua parte, se você tiver, alguma dúvida, 156, ligue para a prefeitura, de Porto Alegre, vai ter, a melhor orientação, do que fazer, esse é o ponto, 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 net, venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia, espera por você, saboreie o delicioso filé parmegiana, e o sanduíche aperta o Box 21, conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21, filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado, ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour, traga seus amigos, venha com sua família, Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre, reservas pelo telefone, 5133 25 51 21.